Atenção, esse é o vídeo de um mostra do Sérgio Soniais, não tem vídeo com DVD, não faço gravação, é só quando eu leio para assistir e se eu falei um bom vídeo. A porta da sua trouxífeis. Aprendi a queimar a rosca. Me convidaram pra cá e... Eu aceitei, claro que eu aceitei, porque deixaram que ia ter comida. Posso comer também? Quem comeu com essa linguiça? Eles não gravaram o momento, mas eu acabei de cair. Caiu? Caiu. E todo mundo riu, foi horrível. O Crush tava lá. Você nem me ajudou, Lio. Ah, o Lio foi o que riu, mas eu ri nada. Foi aqui que o Maio caiu. Então, isso aqui eu roubei do Simon, mas... Aparentemente, eu ainda estou igual a ele. Eu não peguei a chapinha. Você tá de cabelo escovado? Não. Não sabe nem mentir. Como é a cara de drogado? Aí convenceu. Da próxima vez, se te pegarem na mentira, diz que tu tava drogado e não lembra. Sou maconheiro. Sabe tomar no cu? Eu super recomendo. Aprovado? Aqui temos uma representação da nossa dignidade. Que você não vê porque não tem, meu. É. É assim que ficamos com falcianes. Faça sua doação aí nenhuma, falcianes. E o Micon pra pagar as minhas. No Maio só se fode. Tá faltando só um certificado. Oi? Eu sei que fizesse curso pra ser imbecil. Olha o Iludido. Picastra. Paguei no Visa, pô. E o Micon? Poxa, também foi no Visa, pô. Você toca fogo na raba? Tá vazando gás. Sim. Toma o seu papel. De quê? De trouxa. Engula suas mágoas. Vai da merda. Minha querida, aceita que dói menos, tá? Não adianta. Vai doer de qualquer forma. Quando vai chorar, dança na cara das inimigas. Sim, vale. Amém.